Três dias após conquistar a primeira medalha da ginástica artística feminina do Brasil, a prata no individual geral, Rebeca Andrade deu continuidade à história que está escrevendo nas Olimpíadas de Tóquio. Num capítulo ainda mais emblemático, ela ganhou a medalha de ouro na disputa do salto neste domingo, primeiro. A média dos seus dois saltos foi 15.083, abaixo do que apresentou na classificação, mas o suficiente para garantir a conquista histórica. A americana Mikaila Skinner ficou com a prata, 14.916, e a sul-coreana Yeo Seo Jong, com o bronze, 14.733. Rebeca é a primeira brasileira a ganhar duas medalhas na mesma edição olímpica. E ela ainda poderá conquistar a terceira. Nesta segunda-feira, dois, disputará a final do solo, às 5h57. O único brasileiro a somar três medalhas no mesmo evento foi o canoísta Isaquias Queiroz na Rio 2016. O único brasileiro a somar três medalhas no mesmo evento foi o canoísta Isaquias Queiroz na Rio 2016. O único brasileiro a somar três medalhas no mesmo evento foi o canoísta Isaquias Queiroz na Rio 2016.